Abertura Abertura Ascionei Abertura Abertura E aí, check. E aí, 30. Com o título. E aí, 18. Brake, arco. Lendinger. Lutas. E aí, caramba. E aí, 400. Pronto, hein, sabe? Vamos lá, vai sair Não me engano do sol Não me engano do barulho do sol É E aí E aí Fiquei Me engano, pinos e 1,5 A gente tem o trecutado No problem LeBron, foi o tempo A polícia planeja A polícia é o que acontece Vamos lá A polícia não tem a polícia Há polícia Polícia Volta o que? Volta o que? Aura, 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 aura Aura, 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 aura E aí O que é isso? Ainda mais um pouco mais de vez em mim. Obrigado. Minimums. 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 500. Minimums. 50 40 30 20 10 50 30 30 30 Tchau, tchau.